Vou pegar o dedo? Não, que a senhora veja ela. Seu espelho. Que a senhora veja ela. Esse é o asfalto ali atrás. Ah tá assim amor, o que que é? Quebrou? É o café. Coitado. Quem foi que fez isso? Foi tu. A dele disse que não vai pegar a sua tarifa lá do ano. Porque o pessoal do sul critica muito. Aí eu... Mãe... Tu não vai nem perceber. Quando pensar que não tá aqui não. Então... Vai lá. É isso. Já pode jogar... Pode deixar aí pra gente jogar no lixo. Já era amor. A gente tá tomando um copinho quebrado. É, mamãe. Então você coloca um durex. Aí depois... Aí você coloca um durex. Aqui. Mas depois... Aí desespera. Hum... Ah, beleza. Tem um durex aqui. Então a gente conserta. Então a gente conserta. O barbeiro da Maroc. É ele aí. Eu que não queria ter uma Maroc. Com uma vacina. Modo. Eu que não queria ter uma Maroc. Não vou brincar de durex agora não. Isso aí não precisa passar durex não. A gente tem que jogar fora. Depois a vovó compra novinho. Depois a gente compra novinho. Depois a gente compra novinho. Olha a ponte que passava um rio. Ou passou um rio. Eita porra, Danilo. Olha aí, cara. Sergipe. E bombando. Eita perro. Vai ficar tudo duplicado. Muito show. Chega de matar o povo. Nessas ruas pretas. Montadas de barbeiro. Ah. E você saindo para casa. E você não foi ficando no negócio. Na padaria. Por que a gente parar na padaria? Quem que essa porra desse cara resolveu parar? A lega de distância desse caminhão. Quem que foi? Porra. E acabou o freio. Viado. Eu hein. Acho que ele está contando esses troços aqui. E aí. E aí. Só paura. E aí. 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 A vovó tá dirigindo, Beatriz, ela não pode ficar prestando atenção nisso não. Ó a porra! O negócio aí foi fora. Carreta caiu, ó. Eita, Beatriz, olha amor. A carreta que limou do lado na frente, ó. Beleza, ele tá com as fotos. Não, daqui que eu pego. Não, amor, tu não anda com tua bicha. Não, tá aqui no pé, montou aqui. Ah, tá. Cara, tu ouviu? Isso não pode, né amor? Então levou uma fechada de alguém com essa escrota que vinha aí, só pisando o freio. Diabardeiro, capeta. No mínimo, uma bichona veia dessa. Você tá comendo, comendo, comendo? Não, amor. Foi alguém que fez merda na frente dele. É? Alguém que fez merda.